Bom dia a todos, bom dia aos amigos da imprensa, bom dia ao Antônio Carlos Teixeira, nosso vice-presidente, ao Paulo Bonamigo que está de volta ao Clube do Remo, seja muito bem-vindo. Bonamigo, é um prazer ter você novamente aqui com a gente. E a gente vai começar as perguntas da coletiva com umas perguntas sobre a montagem do elenco. A primeira pergunta é do Cacheado da Rádio Clube. Bonamigo, sempre que você dirigiu a equipe do Remo, você teve sucesso. É você que está indicando os novos indicados para reforçar o Remo e tem a pergunta também do Paulo Gralato, do Enos Queiroz. Professor Bonamigo, o elenco ainda está sendo formado, o senhor está participando, correto? O que ainda falta em termos de posição para um bom início de temporada? Bom, em primeiro lugar a satisfação de estar retornando ao Clube do Remo. Eu, depois da minha primeira passagem em 2000, fiquei 20 anos, exatamente 20 anos sem, para mim, retornar. Que foi em 2020. E agora eu fiquei praticamente seis meses e estou retornando. Sinal que o sentimento está cada vez maior. A vontade de voltar ao Clube do Remo e essa convocação que o presidente me fez, fez com que eu aceitasse esse retorno, esse desafio novamente e sempre é uma honra muito grande poder estar dirigindo um clube com uma grandeza que existe. Em relação às questões, é evidente que nós estamos reconstruindo, é normal, cada final de temporada, às vezes requer um remanejamento. E dentro do planejamento, é evidente que nós estamos participando de todas as contratações. Está havendo uma comunicação muito grande entre executivo, coordenador, diretor e treinador, evidentemente, em busca de reforços. A gente sabe que o mercado é um mercado muito volátil nesse momento e a gente pede uma paciência muito grande com o nosso torcedor, principalmente. Eu sei, eu sei, quem tem sentimento com a grandeza do Clube do Remo, que fez uma força enorme de sua direção, da sua enorme torcida para um retorno à Série B. E quando tem uma queda, como teve ano passado, evidente, tem uma frustração. Mas o grupo está todo nos preparando novamente para fazer um retorno. E para isso, o nosso plano é fazer uma equipe competitiva, fazer uma equipe com a cara do Clube do Remo, sempre uma equipe que vai buscar seus objetivos, sempre buscando jogadores comprometidos, com o foco principal, que é realmente buscar sempre as vitórias. Continuando com a pergunta do Cacheado, qual o melhor grupo da Série C? O que tem o Norte e Nordeste ou o Sul e o Sudeste? Bom, eu acho que é o momento em que a gente ainda vai estudar muito a Série C. Nesse momento, acho que nós temos outras prioridades que são importantes para o Clube do Remo. Acho que para a gente atingir esse grande objetivo de retornar à Série B, é importante a gente conquistar a hegemonia do futebol paraense. E para isso, nós temos que realmente construir um trabalho sólido com um grupo de profissionais jogadores que queiram realmente ter uma temporada vitoriosa, trazer jogadores que têm um perfil de aptidão de trabalho em equipe, de que tenham mentalidade positiva, vitoriosa, jogadores que queiram realmente crescer junto com a instituição. E nesse sentido, a gente não está faltando esforço. A gente sabe da dificuldade que é o mercado hoje, de muitos jogadores querem vir jogar no Norte do país. A imprensa sabe disso, a torcida sabe disso. Por mais que o Remo, o clube do Remo hoje, ele atingiu o status a nível nacional, pelos feitos que têm feito, o acesso do ano passado, a própria Copa Verde, vice no início de temporada e depois campeão no final de temporada. Isso realmente deu um know-how muito grande para o clube do Remo, uma própria participação, uma visibilidade, uma Série B colocou o Remo dentro de um patamar bacana, considerável. Hoje é um clube que é um clube organizado. É evidente que a gente encontra um certo receio de trazer algumas peças que serão fundamentais para nós nesse momento. Mas não está faltando esforço de todos os diretores, membros da comissão técnica, para a gente acertar naquelas peças que vão fazer com que a equipe seja extremamente forte e competitiva. A pergunta do Gabriel, da Rádio CBN. Que lições você tirou da última passagem pelo Remo, especialmente no início da Série B, quando a equipe viveu um momento turbulento de resultados ruins? Acho que as lições a gente sempre tira de uma forma muito positiva quando você, principalmente, não tem atingido os seus objetivos. Nós tivemos uma passagem extremamente vitoriosa, em 2021, de muitas vitórias, no Campeonato Paraense, praticamente saímos da competição sem perder, invictos, com nove vitórias e três empates. Fizemos uma Copa Verde impecável, perdemos nas penalidades a primeira vez, um acesso de uma forma fantástica, o time, uma rodada antes de terminar a competição, já tinha o objetivo atingido. E isso trabalhando em cima de alguns fatores que são determinantes dentro do futebol. Jogar sem uma força da torcida do Clube do Remo, ficamos praticamente um ano de estádios vazios. Tivemos uma pandemia aqui dentro em que não afetou somente os atletas numa reta final de uma competição, como também uma comissão técnica. Eu fiquei praticamente 30 dias ausente dos trabalhos, que, evidente, atrapalharam muito o nosso planejamento para a Série B, porque eu não estava conseguindo participar, efetivamente, de uma reformulação que estava existindo. E isso deu um reflexo, deu um reflexo. Nós conseguimos uma Copa do Brasil, uma representatividade muito grande, partindo para uma terceira fase, enfrentando o Atlético Mineiro, o atual grande time do futebol brasileiro, hoje, e jogando duas partidas muito francas, ótimas, mostrando realmente a força do Clube do Remo. E, evidente, numa competição inicial, que isso gerou um desgaste muito grande, eu falo isso da minha parte, principalmente, porque eu tive que recuperar de uma Covid, dentro da própria competição, já voltando dentro do campeonato, não tive tempo de praticamente ter um descanso, e isso foi gerando um certo desgaste mental, que possibilitaram de dar uma continuidade do trabalho da Série B. Mas estamos voltando muito, muito, muito dispostos, com muita vontade e muito confiantes, realmente, de repetir, repetir o trabalho que a gente desenvolveu no início de 2021. A pergunta do Dino Machado, da RBA TV. Por que o retorno para o Clube do Remo? Pela identificação, pelo conhecimento, pelo que eu conheço de estrutura, pelo ser, a força dessa camisa, por acreditar numa proposta de uma diretoria séria e participativa. Então, esses são os principais ingredientes que fizeram retornar a essa casa. O grupo já está sendo formado, já é uma base para o restante do ano? É, estamos começando a montar, montar e de uma forma bem tensa, com muita procura de bons valores, mesclado com aqueles jogadores que conseguiram a manutenção dentro do elenco, alguns jogadores jovens que tiveram destaque, que estão vindo, e a gente quer que eles venham realmente com muita empolgação também. E a gente fazendo essa mescla de jogadores formados dentro da casa, com jogadores que são, hoje já tem uma certa identificação, com o Clube, o Vinícius, o Marlon, o Gedós, o Eric Flores, que já tem um tempo maior, com os meninos que estão chegando, e com as peças que a gente quer trazer, com um perfil talvez um pouco diferente, em termos de comprometimento, principalmente a gente não errar na questão do caráter, a gente quer trazer homens na acepção da palavra, além de grandes atletas profissionais, trazer realmente profissionais que queiram envergar essa camisa do remo com dignidade. A pergunta do Edson, da Recó TV. Sem a confirmação de Neto Pessoa para a temporada 2022, os garotos da base, como o Ronald, Tiago Mafra, podem ter uma atenção especial nas competições que começam com o Parazão? Não, sempre terão, tanto que, muito deles, desde que nós chegamos, praticamente a efetivação no início do nosso trabalho, foi com o Hélio, do Wallace, jogadores formados na casa, e deram até resultado, a gente olha sempre com muito carinho, quando tem potencial, quando tem jogadores que possam nos ajudar, sem dúvida, a gente olha com muito carinho, sempre no sentido de não procurar queimar etapas, não colocar jogadores antes do momento certo, mas tem muitos jogadores que ganharam casca, o Ronald, a gente viu que teve um crescimento muito grande, já segundo ano profissional, já trazendo resultado, o próprio Pingo crescendo bastante, o Mafra já ganhando mais oportunidades depois do Campeonato Estadual, então olharíamos para a base sempre com muito carinho, essa integração sempre será muito forte, e buscando sempre essa mescla, a gente vai chegar naquele time ideal. Como você definiria o perfil da equipe que prenderam de montar para essa temporada? Um time ofensivo, de força ou técnico? Eu acho que a gente não pode fugir dentro do que é o meu modelo, o modelo de jogo, do jeito que eu gosto, a equipe com coragem, isso eu não vou abrir mão daqueles aspectos de que a gente vê o futebol. É evidente que você tem que em termos de ideias de jogo, sempre se atualizando, sempre se reinventando, até em termos de plataforma, que hoje o futebol está muito dinâmico em termos de uma temporada para outra, hoje você tem que buscar alternativas, que hoje a ciência está aí, a tecnologia está aí, todo mundo se estuda, todo mundo trabalha, e se você não encontrar soluções diferentes e procurar alternativas de algumas variações na questão de conceitos e ideias, você fica para trás, fica ultrapassado, então tem que estudar, e isso é uma forma também que eu aproveitei esses seis meses de me atualizar em alguns cursos, em alguns campeonatos, normalmente eu procuro acompanhar muito a Premier League, que eu acho fantástica a forma como existe a questão tática dentro da Inglaterra, e vamos adaptar isso, evidente, dentro da característica dos atletas, de buscar jogadores com muita intensidade, a gente sempre fala, e eu sempre falei, eu prefiro sempre trazer jogadores com intensidade para o norte do país, pela unidade, campo pesado, jogadores com força, com velocidade, é isso, eu sempre falo para a minha diretoria quando tentar trazer jogador com esse perfil, para que a gente possa fazer uma equipe bem competitiva, que seja uma equipe que tenha qualidade equilibrada, ofensiva, do jeito que a torcida gosta, pressionante, do jeito que a gente quer, que a gente gosta, para que a gente consiga as vitórias. A pergunta do Smith, do Chaves Remister, como está sendo a parceria com o Ney Pandolfo e João Gavão nesta busca de atletas no mercado da bola? Não, o mais importante é a gente entrar num acordo em relação, e passar para ele o perfil de jogadores que nós estamos procurando, dentro das necessidades nossas, dentro do encaixe nosso, e já estamos tendo uma convivência boa, já primeiro por telefone, agora já é um contato mais pessoal, eu acho que é uma equipe que a gente está tendo respeito muito grande um pelo outro, cada um dentro da sua função, e com certeza, tenho absoluta certeza, que será uma equipe bem vitoriosa. Muito obrigado, Paulo Bonamigo, a gente lhe deseja sorte, mais uma vez, que o senhor tenha uma boa temporada aqui no Clube do Remo, obrigado a todos que acompanharam a coletiva, e até a próxima.